Boa noite pessoal, estamos aqui para mais uma live no Chico Quinta-feira, 8 de julho, vai dando a nossa convidada, muito especial Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos Hoje é um tema muito bacana Igualdade e diferença, construção do ser Lívia Tudo bom, Ivaí? Sim, boa noite Boa noite, deixa eu ver se eu consigo me localizar melhor aqui De melhor forma para a gente ficar um pouquinho distante assim Acho que facilita mais, estava muito pertinho Está ouvindo bem? Estou ouvindo sim, está tudo ótimo Está tudo aqui Lívia, obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite Que isso, eu que agradeço A nossa live no Chico, foi um tema muito legal, muito bacana E vamos lá, vamos Vamos Para a gente poder dar o começo aí Você está me ouvindo bem, Ivaí? Estou te ouvindo bem, Lívia Tranquilo, então qualquer coisa você me fala, eu tiro o fone, eu mudo o fone aqui, tá bom? Tranquilo Se der algum problema O pessoal está chegando aí, boa noite pessoal Boa noite A proteção então da boa espiritualidade, dos espíritos de luz e vamos lá, né? Vamos lá Bom, o homem no seu processo incessante de aperfeiçoamento deve e necessita utilizar-se das ferramentas que a divina bondade lhe oferece Afim de fazer brilhar o potencial de luz do seu espírito Uma fé inspiradora e ativa aliada a uma firmeza de vontade na busca da elevação do espírito, mobilizando esforço e disciplina na jornada do autodescobrimento A luz esclarecedora do conhecimento edificante é alicerçado nos princípios nobres do amor e na ação construtiva do bem comum Facultará a cada indivíduo a vitória sobre si mesmo na conquista definitiva das virtudes A construção de um ser virtuoso envolve o crescimento integral do espírito em múltiplas experiências Para que tenha tempo e oportunidades de trabalhar sua bagagem de conflitos interiores De conduzir-se com responsabilidade no desafio dos compromissos pretéritos E de lapidar suas habilidades e qualidades morais em florescimento Aí eu já vou entrar então te perguntando aqui No tema, eu vou falar do tema aí, né? Que tá muito ligado aí, né? Ligado ao tema Aí eu vou te perguntar já, né? Pra gente já... Já dá o pontapé inicial, não teve nem preâmbulo Vamos lá, vamos pro jogo Isso aí, na transição evolutiva em que se encontra a nossa casa planetária Estamos diante de elevado desafio Conquistar e desenvolver valores morais É esse o caminho para atingirmos a felicidade real A questão de ser ensinado pela inteligência suprema? Opa! Eu acho que sim Lógico, a resposta é sim A gente tá nesse processo evolutivo, né? Numa constante busca, não é? De lapidação espiritual Até o próprio... A sua própria fala inicial, esse preâmbulo Essa introdução ao que a gente vai falar aí Já nos direciona A tentar entender, não é? O porquê da vida Hoje até uma amiga Ela sem querer colocou lá no Facebook Ai, pensando no porquê da vida Aí eu peguei... Nossa, mas isso acho que deu até um start, um insight, né? No meu pensamento em relação ao porquê, não é? O porquê dessas múltiplas vidas O porquê dessas múltiplas vivências O porquê dessa própria evolução do ser humano Desde criança, com a sua consciência ainda não tão... Não é aberta, né? O mundo Aquela construção ainda, né? Aquele desenvolvimento que se tem do ser humano E a gente tá aqui numa constante aprendizagem Não é? O tempo todo, né? O tempo todo aprendendo com as vivências Aprendendo com o outro Aprendendo consigo mesmo E, acima de tudo, não é? Lapidação de consciência Lapidação de ser O nosso tema de hoje A gente vai falar A gente colocou igualdade, né? E diferença A construção do ser E a gente vai entrar num tema tão gostoso de conversar E tão desafiante da conversa Daqui a pouco a gente fala, né? E vai pra gente falar sobre isso Mas assim, essa questão da evolução Ela é inevitável, não é? Para o espírito imortal Não somos eternos Só Deus eterno Mas o espírito imortal Pra ele é a evolução inevitável E quanto mais se conhece Quanto mais você desenvolve a inteligência Quanto mais você desenvolve esse princípio Que é um atributo espiritual É um atributo do espírito Que é a inteligência Dentre o pensamento Dentre a vontade A inteligência Ela é aquela que nos diferencia Uns dos outros Uns com uma visão diferente Outros com outra visão E quanto mais inteligência você desenvolve Quanto mais você conhece sobre o mundo Conhece sobre as vivências Conhece sobre as verdades Mais responsabilidade você tem Perante o todo Vou falar do todo universal Mais responsável você fica Não é? E quando você fala assim, né? Sendo o único caminho Para atingirmos A felicidade real A gente quer ser feliz Mas o que a gente entende Por felicidade A felicidade é aquela É aquela de quando eu compro um carro novo Eu me satisfaço A felicidade é aquela De quando eu conquisto Minha casa própria Eu falo Para mim a felicidade É a paz de espírito Eu fico pensando hoje comigo A paz de consciência tranquila No esforço que eu tenho Que eu tento fazer o certo Porque como somos ainda espíritos imperfeitos Não temos ainda essa perfeição Ela é extremamente relativa ainda Para cada um de nós Mas a gente aí Nesse sentido Desse crescimento que se tem É importante a gente sempre Pensar no que te faz feliz E quando a gente vê Que a felicidade Ela não está na matéria Porque a matéria É processo espiritual Para libertação espiritual Para você ter Sim Você romper Com Eu falo Com a densidade Eu falo Que ele vai te dando leveza Como se fosse Como se você colocasse Gás hélio No balão Ele vai subindo Quanto mais você conhece Quanto mais inteligência Que você tem Mais você vai se sentindo Mais leve Mais você vai se sentindo bem Feliz Pleno E eu acho que esse é o desafio Esse é o maior desafio Que a gente tem aí E só conseguimos isso Através de viver Nascer Morrer E continuar Essa é a lei Essa é a lei Essa é a lei É voltar Retornar Repetir de ano A gente que é da área de educação Adora colocar essa área Essa analogia Mas não é um repetir de ano Ruim É um repetir de ano De misericórdia De Deus De te dar oportunidade De tentar novamente E tentar quantas vezes For necessário Então você não vai Reprovou Acabou tua vida Até tua vida espiritual Não Você vai bater Vai bater naquela tecla Você vai bater Naquela ferida Que precisa ser curada Que precisa ser cuidada Pra que você possa Realmente Ter esse passinho a mais Nessa caminhada evolutiva E eu gosto muito De uma fala Do meu pai Acho que foi uma das primeiras palestras Que eu assisti Do meu pai Que foi Os passos do espírito imortal E ele falou Uma frase Assim Que a nossa evolução Tende ao infinito Olha que Que profundo isso É Ele tende ao infinito E a gente tenta Quantificar o infinito E quando a gente Tenta quantificar A gente se perde nele E a gente não sente Esse infinito E a gente está aqui Tentando aprender Um pouquinho mais Sempre caminhando aí E pensando nisso A gente pensou Nesse tema Que você até que sugeriu Quando a gente conversou Eu queria falar Sobre esse assunto Aí você sugeriu o tema Igualdade Diferente A construção do ser E a gente precisava Tocar nessa questão Do autismo Nessa questão Da própria Dessa dúvida Da decência E nada melhor Do que a Lívia Poderia nos ajudar Nesse sentido De estar passando Toda essa experiência Nessa bagagem Que você tem Não só Na prática Mas também na teoria Você é Nessa área Então Como a gente escolheu Esse tema A igualdade A defesa A construção do ser Eu vou começar Então te perguntando Já Específico Nessa questão O que é então O Lívia O transtorno De espectro autista O T.E.R. Antes de falar Para você O porquê De colocar A questão Do tema Da igualdade Diferença E a construção Do ser Para falar do autismo A gente nem citou O autismo No tema Mas ele está ligado A questão empática De se colocar No lugar do outro De você entender O outro De buscar compreensão E entender Que Temos Ao mesmo tempo Igualdades Temos igualdade Temos diferenças E é isso Que constrói O ser De cada um Não é? Que ao mesmo tempo Que eu tenho O princípio Da igualdade E o nosso No nosso livro Dos espíritos Coloca Que todos nós Somos iguais Perante Deus O mesmo sol Que brilha Para você Aí na sua casa Brilha para mim Aqui também Não é? Então eu acho Que essa é uma Verdade plena Que eu acho Que dá para a gente Falar de igualdade Nesse sentido A gente se sentir Como irmão Se sentir como Iguais em Deus No amor de Deus E as diferenças Elas se constroem Com as vivências E eu não gosto De falar das diferenças Como algo Que seja Pejorativo Não é? Ou que Que não Que deixa a pessoa Como Minimizando A situação Inferiorizando Pelo contrário É uma valorização Do que é diferente Nela E que não é em mim Que não faz parte De mim E quando eu encontro Quando eu tenho O olhar empático O olhar de alteridade Para 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 a diferença Para o ser diferente Eu estou vendo Que pode ser Que esteja faltando Algo em mim E quando eu construo Essa visão De diferença No outro Que tem no outro E não tem em mim E eu começo A construir em mim Eu Já começo A ter um princípio Ali de igualdade Dentro da situação De compreensão De não que eu vá ter A mesma condição Física Mas condição Psíquica Até De condição De compreensão De consciência De entendimento Então você vai trazendo O mais próximo possível Para a sua realidade Quando você Sai dessa zona Da diferença E se aproxima Que essa zona Seja bem mais próxima A essa questão Que você falou Da igualdade Você consegue Perceber melhor Você consegue Entender E lidar Com a questão melhor É isso E na verdade É isso O que se espera Das pessoas Esse respeito Eu acho que A igualdade A diferença Ela precisa Desse processo Do respeito De você respeitar O outro Você respeitar A cultura do outro Você respeitar A condição física A condição psíquica Por mais que te deixa Te deixe Um pouquinho Eu falo que às vezes Te deixa incomodado Mas aquele incômodo Que seja aquele incômodo Salutar Não aquele incômodo Do preconceito É aquele incômodo Que fala assim Nossa eu não conheço isso Eu preciso conhecer Aí eu acho que Entra na questão Dessa construção Da inteligência Da inteligência Não só Conceitual De conceito Mas a inteligência Emocional Que também É um tipo De inteligência E a gente Pensando nisso Pensando no tema Nessa construção Do ser E algo Extremamente desafiante Para os dias de hoje E algo que eu vivencio No dia a dia Não só Dentro Da Do profissional Da minha área Profissional Como Também No dia a dia Como mãe De uma criança Com transtorno De espectro autista Para mim Assim Eu acho que É o maior desafio Da humanidade Hoje Para entender O que é Esse transtorno Então quando eu falar Quando eu falar TEA Agora Eu estou falando De transtorno Do espectro autista Deixa eu desligar Meu alarme Ligou aqui Quero marcar ponto Aqui Desliguei aqui É Que é o maior Desafio Que se tem É Da compreensão Que a sociedade Tem para o TEA Né Que para o autista É É É uma condição O TEA Totalmente Diferente Eu falo Para mim Já é É rotina Né Viver Conviver Superar Vibrar Com sucesso Chorar Também Para mim É minha vivência Mas para as pessoas Não Quem não tem Essa vivência Quem não tem Essa Essa convivência Acaba sendo algo Que difere Da realidade Tem aquele olhar Do coitadinho Aquele olhar Do preconceito Aquele olhar De que Essa criança É mal educada Sem entender O que está acontecendo Então o que é O transtorno Do espectro autista E o transtorno Do espectro autista Ele é um transtorno Que acomete As pessoas A criança A criança já nasce Com transtorno Uns mais Outros menos E ela Tem uma Dificuldade Tem uma Defasagem Na interação Social Na interação Com o outro Resultado De algumas Disfunções Neurais Principalmente Em relação Ao neurônio espelho Que se espelhar No outro Da imitação Tem essa dificuldade Também Dificuldade Na linguagem E dificuldade De comportamento Então essa é a tríade Que sintetiza Esse transtorno Dentre outras características Mas o que mais Nos chama A entender O TEA É essa Grande dificuldade Mesmo Na interação Na comunicação Linguagem E no comportamento Então esse é o TEA Que a gente chama Pessoas com autismo E tem aí Antigamente Se tinha Várias Síndromes Que hoje Se coloca Como TEA Antigamente Falava-se Síndrome de Asperger De RET Hoje São pessoas Com TEA Olivia Já pegando um gancho Nessa questão Que você falou De se alegrar Da questão Do dia a dia Do conviver Do se alegrar Aquela coisa Também Às vezes Você está achando Que está bem E hoje Não foi tão legal Como eu vou dizer Para você A questão Do vai Sobe Desce Ou não Ou se mantém Uma relação Aí eu vou te perguntar Existe Existe Diferentes Graus De autismo Quando você Cita Às vezes Você se alega Muito Uma questão A conquista Foi tão legal E às vezes Não Existe Diferentes Tipos Existe Graus De comprometimento Sim Eles são Identificados Dentro da literatura Dentro das escolas Dentro do dia a dia De quem convive Com a realidade Existe graus De comprometimento Desde o mais leve A moderado A mais grave Em situações Mais complexas Dessa condição E hoje Eles estão presentes No dia a dia Agora com o princípio Da inclusão A inclusão social Antigamente Eles estavam escondidos Escondidos em instituições Escondidos dentro das casas Não tinha esse convívio social Por conta da própria dificuldade De interação Então hoje nós temos Uma abertura maior Para se conhecer O autismo E também Da oportunidade Da convivência Em diversos graus Desde o mais leve A casos mais graves Que tem comprometimentos Mais complexos Que dificultam a interação Que dificultam a comunicação Mas que não é impossível De se conviver Desde que haja Todo um trabalho Por trás Que possa Eu não falo Não existe cura Não é curar Mas é desenvolver Comportamentos Que façam com que A pessoa consiga Conviver em família Conviver em sociedade também E essa questão da inclusão Que você fala É muito legal Porque trouxe a criança Essa pra junto Da cidadania De todos ali E a Alice Né Ela consegue também Está incluída ali Está inserida ali Né Esse contexto Eu não tenho problema Estou aqui numa escola normal Então Estou aqui Porque a condição É normal Na verdade É Quando você Exclui E separa Aí você talvez Esteja agravando A condição Até a própria inclusão Ela é uma aprendizagem De via dupla Olha que a gente Está falando de assuntos A gente falou lá Na primeira pergunta Sobre evolução Sobre evoluir E o princípio da inclusão Nada mais é do que Dar oportunidade Para que todos Aprendam juntos No mesmo espaço E ao mesmo tempo Independentemente da sua condição Eu falo que é um princípio De É um princípio Que respeita a pluralidade Né Que é um É um direito constitucional Né Da pluralidade Se respeita A condição do outro Né E existe aí Um Um desafio Muito grande De se manter O processo de inclusão Né E que ele seja De fato Um processo Que realmente Traga Benefícios Para as pessoas Né Principalmente Para as pessoas Com deficiência Eu falo que a educação Especial Ela Ela não trabalha Só com a deficiência Não é Ela trabalha Também Com pessoas Com altas habilidades Superdotação Que são pessoas Com altos Né Graus de desenvolvimento Intelectual Né De desenvolvimento Da inteligência Então Aí a gente tem No mesmo espaço Pessoas Diferentes Que estão aprendendo Em conjunto Que estão aprendendo Com o outro Com as vivências E isso É esse maior desafio Da manutenção Desse processo Aí E teve uma vez Que eu participei De um documentário Aqui em Bauru Para falar sobre Processo inclusivo E eu recomendo Esse documentário Ele se chama Não me esqueci De você Tem no youtube Vale a pena É um documentário Maravilhoso Para falar sobre Deficiência Sobre inclusão Escolar E nesse documentário Eu tive uma fala Que é a seguinte Que está muito ligada A construção moral Não é Que os processos Inclusivos Os processos De compreensão De trabalho De desenvolvimento Científico Desenvolvimento De técnicas Desenvolvimento Pedagógico Ele começa sempre Dentro da pessoa Ele nunca é de fora Porque o que é máquina O que é técnica Ela é fria Ela só se esquenta A partir do momento Que tem uma inteligência Por trás Que movimenta Essa técnica Que movimenta Esse mecanismo Então ela começa De dentro E quem não tem Amor Quem não tem Empatia Quem não tem Para dar Esse Quem não tem Para dar Esse tipo de comportamento Esse tipo de ação Esse tipo de ser A inclusão Não acontece Você acaba Excluindo Você acaba excluindo Num ambiente Em que deveria ter O processo inclusivo E o amor O amor é muito importante A pessoa quando entra Na questão da pedagogia A gente já Até hoje fala Tem que ter muito amor Porque saber Que vai lidar Que aprendizado Que é isso Sim É questão de amor mesmo De missão Eu acredito Eu acredito também A questão do distúrbio Olivia Que você falou Do TEA Ele é mais frequente Em meninos Ou meninas Olha Você sabe Que ele Ele tem uma incidência Maior O transtorno Ele tem uma incidência Maior em meninos Então para vocês Terem noção A cada cinco Nascimentos De crianças Com transtorno Quatro são meninos Um é menina Então ele tem Um acometimento Muito maior Nos meninos Não existe Nada científico Que comprove De fato O porquê Ainda Eu falo que a ciência Hoje Ela está muito Ainda Ela avançou Bastante A questão da inteligência Viu Ela avançou Só que existem Muitas Lacunas Ainda Para a gente Entender o porquê Por que mais menina Por que menos menina E geralmente A menina Ela tem um grau De comprometimento Maior Até E a ciência Tenta Buscar As respostas Necessárias Para Esse grau Para Essas questões Olivia Outra questão Da escolar Que eu tenho uma dúvida Existe um limite Na classe Ou não Não tem mais Nada de limite Na verdade Não acontece Isso Não, não acontece Não, não acontece Eu já tive casos Por exemplo Quando eu era professora De ter Três crianças Atendidas Pela educação especial Por exemplo Uma criança Com síndrome de Down Uma criança Com Transtorno de espectro Autista E uma criança Pensando na mesma sala E não tinha Número reduzido De alunos Existe uma previsão E tudo mais Mas na prática Na prática Não acontece Acontece O que existe O que existe É todo um trabalho Por trás Precisa de um apoio O professor sozinho Dentro da sala de aula Ele não dá conta Só ele Ele precisa De todo um apoio E eu costumo dizer O seguinte Que não é um apoio Só profissional De professor De educação especial Um terapeuta Não É um apoio Da família também A família Tem que estar junto E isso é importantíssimo Eu quero te perguntar A escola É fundamental Nessa questão Então Do que eu vou te perguntar Existe tratamento Para o autismo Existe Existe Logicamente que não existe Uma única forma De você Tratar O autismo Existem aí Hoje Com esse avanço científico Diversas abordagens Psicológicas Abordagens Comportamentais Abordagens Para o tratamento Abordagens pedagógicas Para o tratamento Das pessoas Que são acometidas Com autismo E assim Depende de cada um Depende de cada De cada criança Ou cada adolescente Cada pessoa Porque Dentro do espectro Quando a gente fala Espectro autista Não significa que A criança Ela vai ter comprometimento Naqueles três elementos Da tríade ali Pode ser em um elemento Mais Outro menos Então ele transita Dentro desse espectro Ele tem ali Um limiar Que ele transita Ali dentro Desse espectro E uns mais Outros menos E sempre que É feito um plano Terapêutico Um plano De ensino individualizado Se considera Cada criança Cada indivíduo Existe Tratamentos Dentro da área Da psicologia Da área Da fonoaudiologia Da terapia ocupacional Para dar Qualidade de vida Trazer Uma proposta De um desenvolvimento Sadio E que seja Condizente Com a realidade De cada um Então não adianta Eu fazer Todo um plano Terapêutico Para um indivíduo E o mesmo Plano terapêutico Para o segundo E o mesmo Para o terceiro E o mesmo Para o quarto Tem que ser Modelado Tem que ser Organizado A partir da realidade De cada um Como a gente Já até comentou Aqui na live Cada um Tem um grau Tem do mais leve Ao mais severo E esse Que tem um comprometimento Maior Precisa realmente De terapias Direcionadas Para atender As suas necessidades De aprendizagem De convivência De relações De ele Com a família Na escola Na escola especial Então Existe sim Existem tratamentos Sim E alguns Com medicamentos É um trabalho Grandioso E eu falo Que hoje O nosso maior desafio São os apoios Viu Ivair Porque Hoje A gente Eu vou É algo assim Que tem me deixado Um pouquinho Pensativa Em relação A essas questões Porque o autismo Não vê cara Não vê classe social O autismo Não é porque Um tem mais dinheiro Vai ser ali Não Porque tem menos dinheiro Não Ele é algo Da humanidade É algo do ser humano Então ele acontece Aí Dentro As diversas camadas Assim E se você for Peloçar em questão De terapia A parte social Aí a gente tem que pensar Na parte social Também Não é Uma terapia Se você for fazer No particular É muito caro Não é Não é barato Então você precisa De um Psicoterapeuta Você precisa De Dependendo da situação De um Terapeuta ocupacional E Quem não tem condições Precisa De atendimentos De parcerias Com instituições Que atendam Pelo sistema Único de saúde E hoje A gente vê Uma demanda Muito grande E uma dificuldade Aqui em Bauru Eu acredito Que nós Aqui Na nossa cidade Nós temos Somos bem supridos Em relação A instituições Que nos atendem Então nós temos Instituições Muito grandes Aqui dentro Da nossa cidade Que faz Que realizam Parcerias E atendimentos Agora Existem cidades No nosso país Que não tem Atendimento E se a família Precisa Ela precisa Pagar Ou precisa Se locomover De uma cidade Para outra Então isso Acaba dificultando Muitas vezes Sem contar O preconceito O preconceito Aqui é um dos fatores Que atrapalha muito Talvez Na evolução Desse fatores Falta de conhecimento Das pessoas Que não entendem E atrapalham Acaba Mesmo que você Está evoluindo Ali aquela pessoa Pega e acaba Atrapalhando Então tem que ser Um trabalho Tem que ser Um trabalho Muito bem elaborado A gente falou É muito grandioso Porque não afeta A sua criança Família Afeta O geral É o entorno O entorno É o entorno Todas as áreas De convivência Da criança Não é Por isso que eu falo São questões Que muitas vezes As famílias Que é um ponto Muito importante Que a gente tem Que tomar Tem que ter Um cuidado De De É um cuidado Elementar Ele tem que começar Ali na família Porque a família Imagina o diagnóstico Você recebeu O diagnóstico Olha Você tem um filho Que é autista Cai É como se abrisse Um buraco E você cair Daquele buraco Aquele buraco Você empunha Você não consegue Não consegue Achar o fundo Do buraco É um baque É um baque Muito grande Não vou falar Para você Que isso é Ah é tranquilo No começo Para mim Eu acho que No caso da nossa família Aqui Pela minha formação Pela formação Que eu tive Eu acho que Eu falo que Deus Foi me preparando Foi me preparando Aos poucos Dentro da minha formação Eu nunca imaginei Entrar na área Da educação De estar na área Da educação Nunca imaginei Que eu faria Um mestrado Que eu faria Um doutorado Na área de educação especial Que eu me interessaria Pelo autismo Eu nunca Eu nunca Eu nunca Pensei nisso Eu falo que Deus Foi preparando Foi preparando A Lívia mãe Ali A Lívia profissional As vivências Que eu tive Com diversos alunos Para eu No momento em que Eu recebi o diagnóstico Do meu filho Para mim Não se abriu um buraco Não naquele momento Viu Naquele momento Eu falei Ah é isso Então vamos buscar O que a gente vai fazer Para ele Vamos buscar O melhor caminho Vamos buscar As terapias Os diagnósticos Vamos ver O que está acontecendo Não é Aí eu fui para a luta Eu vivi muito pouco luto Eu vivi um pouco Houve o baque Mas é assim Estamos juntos Estamos juntos Sim Estamos juntos Sim A gente está junto Agora eu vou Mas eu falo para você Que em alguns momentos Hoje Hoje Eu sinto um pouco O luto sim Tá De não ter vivido tanto Mas não 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 por ele Pela Pela condição Do filho Não Pelos outros Tá É nesse sentido É como que os outros Vêm O autismo Como a escola Vê o autismo Como a sociedade Vê o autismo Né Por algumas vivências Que eu tive Isso Não Ainda não Ainda não 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 Eu falo Existem situações Que a gente passa Por que que eu falo Que às vezes a gente Vive o luto Não pela criança Mas pela sociedade Tá O autista Ele tem muitos direitos Muitos direitos Não é E As pessoas Que precisam Garantir esse direito Muitas vezes Não sabem dos direitos Do autista Dos direitos Que ele tem Olha a questão Do conhecimento Como o conhecimento Transforma as pessoas Né Conhecimento Ele abre a mente Das pessoas Então por exemplo Supermercado Supermercado tem lá O autista Não tem cara Ivair O autista Não tá escrito Na testa dele Não tem característica Física Que diga Ah é um autista Tem autismo Não Aí você vai no supermercado Ou num banco Ou determinado lugar Que tem o preferencial Tem lá o símbolo Né Que é o A fitinha lá Com o quebra-cabeça Aí você chega lá Pra passar na fila Porque o tempo de espera Do filho É limitado Hoje agora Com a pandemia A gente nem vai tanto No supermercado Mais com criança Mas quando a gente Ia muito Né Aí você chega ali É Não pode A criança também Não Não Uma coisa que nós Nunca fizemos Não Não Uma coisa que nós Nunca fizemos Aqui em casa Foi privá-lo Do convívio Nunca Nunca nos fechamos Não A gente sempre levou Nos lugares Hoje ele ainda Ele sente tanta falta De ir ao shopping Às vezes ele acorda De madrugada E ele fala Por favor Me leve ao shopping Eu preciso ir ao shopping Mas a questão Que eu tô querendo dizer É o seguinte Aí você tem ali O preferencial Você chega ali Pra passar a sua compra Que você tá com a criança Que o tempo de espera De fila é muito É muito reduzido Aí a pessoa fala assim Viu Essa fila é preferencial Aí eu sempre Eu já briguei Eu vou falar pra você Já briguei em supermercado Já chamei gerente Já fiz isso Hoje eu falo assim É por isso que eu estou aqui É por isso que eu estou aqui Já cheguei ao ponto Falta de conhecimento Falta Já cheguei por exemplo Em situações Que veio Uma birra Muito Uma birra Um descontrole E hoje eu vejo Que foi uma mudança Repentina de rotina Por isso que ele se descontrolou De eu ter que agarrar ele No meio de um supermercado De um shopping E sentar no chão E segurar Porque ele se debatia muito Aí o que que acontece As pessoas falam Ah que menino Sem educação Que menino mal educado Entendeu As coisas acontecem É esse tipo de luto Que eu tenho medo E como que Quando ele crescer Como que ele vai Como que o mundo vai vê-lo E como ele vai ver o mundo Porque eu tento proporcionar Aqui eu estou No meu No meu Instagram Aqui o Casa da Lila Quem quiser entra Curte lá também Que é o Que eu mostro Essa vivência Da natureza De pé no chão De árvore De convívio social Não privo Nada disso Não privo Então é esse luto É esse luto Que eu vivo Às vezes é pelo outro Entendeu Não por mim Porque enquanto Tu tá aqui comigo É uma questão muito cultural Porque se você Eu não sei se acontece Nos outros países Eu acredito que não Mais aqui né Ou nos países Desenvolvidos Se você tá na fila Conhece uma mulher grávida Mesmo se ela tiver Com um travesseiro aqui Você não vai apalpar Pra ver se ela tá grávida Você vai respeitar Ali Ela tá grávida Tal né Tem uma pessoa idosa Tal Mas entra na condição Que você falou Entra Se você pega uma mãe Com uma criança Que você Aparentemente Como você falou Não tá escrito Normal Mas que não é Você não sabe Tem pessoas que realmente fazem E vão te Ó Vão te cobrar Ó Você furou a fila Por quê? E tal Por que você é melhor Que os outros? E tal E é complicado Essa questão É meio cultural A coisa né É meio que cultural É cultural E aí que a gente Olha Eu gosto sempre de fazer Voltas nas falas E viu Ivair Aí a gente volta Lá no processo evolutivo Da lapidação Do espírito Não é É um É um É uma roda viva Roda mundo Roda gigante Roda moinho Roda peão É isso Né A gente tá Nessa Nessa constante evolução Nesse constante processo De movimento E a gente O outro Precisa do outro E o outro Precisa da gente Não é E essa falta De conhecimento Acho que Aqui tem algumas pessoas Comentando Né Que eu tô vendo aqui Ó Estamos caminhando Olha a Rochelle Falando aqui ó Precisamos aprofundar mais Sobre o autismo Sim E não só Na Na escola Porque a criança Sai da escola Gente É na sociedade em si É na sociedade em si É no todo Né É Em programas Né Em redes que atingem Né Hoje Hoje Né As redes sociais São É que nem você tem A casa da Lila Né Dá incentivo Para que isso possa atingir Mais pessoas Né É falta de conhecimento Pura falta de conhecimento É E eu falo É falta de conhecimento E até Dos próprios Dos próprios princípios Das leis Naturais Né Né Não é É É É A pessoa Não existe perfeição Aqui na Terra Gente Não existe Não existe A gente passa Falar Nossa Vamos aprender Como que eu falo Com ele Né A mesma coisa De falar Né É Você vai conversar Com alguém E Quer Você pergunta Né Oi Tudo bem Ai Como que eu vou falar Com ele Ele vai me responder Não custa nada Perguntar pra gente Né Ou tentar conversar Estabelecer um diálogo Se ele falar que não É não Né Então não dá pra insistir Muito Né Então a gente Levar Você sabe que eu falo Eu tenho uma amiga Que fala muito Levar a vida Com leveza Eu acho que Estava no princípio Aí do processo Evolutivo A gente começar A tirar aquelas Coisas pesadas Do nosso corpo Mas manda embora Né Não vamos trazer Pra gente Não Né Olha lá O meu fardo Né É pesado Né O jugo é leve O fardo é pesado Né E O jugo é O jugo é leve Né E o fardo é leve Também E assim A gente A gente não tem Que ficar colocando Bagagem Não Vamos levar a vida Com mais leveza Com mais compreensão Com mais entendimento Mais amor Com mais respeito Ao próximo Né Isso É fundamental Pra que a gente possa Melhorar como sociedade Né Melhorar É fundamental Que a gente comece A trabalhar E respeitar E é o que eu falo A gente tá fazendo Uma live aqui Né E vai ir pro Centro Espírita Chico Xavier E as respostas Né Do Evangelho Não estão só aqui Né No centro Não tá só no centro espírita Na doutrina espírita A resposta do Evangelho Tá no mundo Sim A resposta do Evangelho Gente Gente O Evangelho Não é só o livro Né O Evangelho É o mundo O Evangelho É a hora É o momento De A caridade Não é só literal Ali A caridade Bate na tua porta Todo instante Né O amor de Deus Bate a porta Todo instante Você me levou De uma frase De São Francisco Que ele fala Pregue o Evangelho Se necessário Use as palavras Né Isso Isso É bem isso mesmo Use as palavras No cotidiano Nas suas ações Né No seu modo de agir Nas suas atitudes Principalmente Né E se precisar Você usa as palavras Né Se as pessoas ainda não entenderem Se tiver que desenhar E você usa as palavras Você sabe que eu falo Que é uma coisa A gente é tão Aqui na nossa orbe A gente precisa tão Da matéria Que a gente não consegue Usar o pensamento Para se comunicar Porque o pensamento A gente sabe Que também é matéria Mas é matéria sutil Você pensou E mandou para o universo Né O pensamento Tanto que Os espíritos A comunicação deles Principalmente os espíritos Mais evoluídos Né A comunicação É pelo pensamento A gente ainda Precisa abrir a boca Para falar E se a gente precisa Abrir a boca Para falar É pensar duas vezes Gente Então você pensou aqui E emitiu aqui Então vamos falar Uma coisa boa Né Vamos falar Uma coisa edificante Do que ficar Falando abobrinha Para o mundo Você está levando Abobrinha duas vezes Para o mundo Para lá Olivia A parte prática Que eu sei que você tem Um vasto conhecimento Que a gente sabe disso Como funciona o aprendizado Então de uma criança autista Na escola Diferente Não tem É igual É Depende De criança para criança Depende De autista para autista Tem autistas Que tem Uma inteligência Muito Tem uma A gente chama De perlexia Que tem uma Capacidade De compreensão Uma capacidade Muito grande De Uma inteligência Muito avançada Uma capacidade Muito grande De compreender De entender Determinados assuntos Limitados em outros Quem não é limitado Em algum assunto Quem não é Eu sou limitado Em alguns assuntos Em alguns temas Em alguns conteúdos Ninguém sabe tudo Já Existem sim Autistas Com comprometimento Intelectual Como existem Pessoas Com autismo Que tem Um conhecimento Que foge Que foge Eu vou usar o termo Normalidade Mas só para exemplificar Porque o normal Gente Para mim Ultimamente O normal É uma palavra É o que é normal Né Lili Normal Vamos fazer uma live Só para falar sobre isso Porque para mim Não existe uma definição Normal para mim Não é normal Para o outro Não 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 É Mas existe sim Essa questão Da aprendizagem Ela precisa ser Muito bem Trabalhada E para que ela Ocorra Né Essa aprendizagem Olha o princípio De se colocar No lugar dele Da avaliação Da compreensão Do respeito É você Identificar O que Tem de potência Naquela criança E não Focar No que ele tem De fraqueza Não é O que ele tem De dificuldade Ah ele tem dificuldade De fala Mas ele interage Muito bem Com um jogo Eletrônico Por exemplo Ah então O canal de aprendizagem O início Da aprendizagem Dele ali Vai ser Pela interação Com o jogo Para a gente Poder desenvolver Sua fraqueza Então É o olhar Que se educa É o olhar Do educador É o olhar Do terapeuta É o olhar Daquele que está Ali Em constante Contato com a criança Eu falo que eu tive Assim No processo De aprendizagem Do meu menino Eu tive excelentes Professores Que conseguiram olhar Que conseguiram identificar Como também Eu tive alguns Que foi difícil Algumas terapias Que não funcionaram Algumas pessoas Que não Acreditaram Na condição Como Eu falo que é normal Não deveria ser Mas É a forma Como se vê E a Ele aprende Vixe Como aprende Gente Eu falo que Quando você consegue Enxergar Como funciona O processo De aprendizagem Dentro de uma rotina Qual é a rotina dele Qual ele se encaixa melhor Qual ele compreende melhor Nossa Vai que vai A aprendizagem A aprendizagem Flui Quando a gente Trabalha Zonas de interesse É muito interessante A gente aprende muito Viu A gente aprende Mais que eles Viu Você remeteu A uma questão A um pensamento Um professor Ele fez A matemática Não sei Talvez saiba Dessa história E na última Lá no 10 Ele pôs 91 Né As mãos Foi tudo certo 9, 9 18 A classe inteira Começou a dar risada E debochar dele Né Aí ele pegou Mas ele sabia Ele fez de propósito Eu tava vendo Como vocês são Eu acertei 9 Acertei Uma vez 9 9 2 2 9 18 Mas você só Olhou o erro A última Vocês só olharam A que eu errei As outras 9 Eu acertei Ninguém falou Pra pessoa Não importa Então é questão É muito cultural Não tem Gente A gente vai se libertar Como você falou Começar a se libertar Começar a ver As coisas boas Você só vê De uma tabuada De 10 números Uma que ele errou As outras 9 Ninguém falou Que ele errou Foram falar Que ele errou É complicado É complicado E assim Você sabe Vai Nesse sentido Que você falou Não que a gente Existe o erro Lógico O erro Tá constante Aqui no nosso Planeta Hoje Se eu for pegar Meu dinheiro Eu lembro que Meu pai Sempre falava Pra gente Pega lá O teu caderninho Quando a gente Era pequeno Escreve Tudo o que você Fez de bom De um lado Tudo o que você Fez de mal Do outro O que você errou O que você Errou O que você Vai fazer melhor Pra poder acertar Então o erro É aquele impulso Aquela forma Tipo Te coloca lá Ele existe Ele tá constante Ali Mas não é fazer Também Dele uma regra A gente também Pode acertar O tempo todo Mas também A gente pode errar E às vezes O acerto Em determinados momentos Ele pode se tornar erro Gigi Agora vamos Pra questão familiar Como funciona Um aprendizado De uma criança Como uma criança autista Se relaciona com os pais Né Ah legal Legal Eu falo que olha Com os irmãos Com os filhos Como é que é Você sabe que Eu tenho Eu tenho um diálogo Muito grande Com as famílias Né Eu tenho É interessante Que as pessoas Me procuram Né Pra conversar Principalmente No início Do diagnóstico Eu tenho Uma amiga Que sempre Que ela trabalha Na área da saúde E quando ela Vem um paciente Pra ela Que tem O diagnóstico Do Té Ela manda pra mim Pra gente conversar De mãe pra mãe Não é profissional Não é nada Não é nada disso Mas é uma conversa De família É uma conversa De mãe pra mãe Que já passou por isso É uma conversa Mesmo Pra acolher De acolhida Né Nessa Nessa condição aí E Muitas relatam Medo Muitas relatam Falta de conhecimento Muitas relatam Não saber o que fazer Muitas relatam Às vezes Um distanciamento Do filho E se culpa Por isso Não é E eu falo Que a maior A melhor forma Eu falo Que o meu filho Foi falar Ele falou Pra mim É tão bonito De dizer Que ele falou Oi mamãe Ele se abriu pro mundo Ele tinha Mais de três anos Que ele foi falar Ele falou Oi mamãe No dia das mães Ainda Então pra mim Foi demais Falou Oi mamãe Oi mamãe Eu acho que Ele se abriu pro mundo Mas assim A questão do amor Eu sempre coloco isso Pros pais Eu posso ter milhões De terapia De terapias Eu posso Fazer terapia Das oito Às oito da noite Com a criança Mas se eu não tiver A pitada do amor Da família O amor Daquele que cuida Eu não vou falar De mãe De pai Porque a gente Não sabe Evair Como que é a composição Familiar dessa criança Olha a igualdade A diferença Na construção do ser Nem sempre tem a mãe Nem sempre tem o pai Nem sempre tem a mãe Todo o tempo Na terapia O pai Todo o tempo Eu falo que Eu tenho A minha realidade Na terapia Agora nesse período Da condição social Da condição social Eu falo Na minha realidade Aqui Nesse período De pandemia Eu acompanhei Coisa que eu não fazia Tanto Não podia Por conta do meu trabalho Do meu emprego E hoje Eu falo Meu pai me ajuda muito Meu pai que leva Meu pai que busca Que acompanha Que passa pra mim Eu converso com as terapeutas As terapeutas conversam Com meus pais também Então tem uma relação De família De amor De cuidado De respeito Então eu sempre passo isso Pras famílias Pra quem vem conversar comigo Eu falo Olha Pode não ter o entendimento agora Mas depois entende E tem Uma fala Uma vez que eu ouvi De uma mãe Que eu achei tão interessante Que era uma mãe Com uma criança Foi num documentário também Que eu assisti Esse eu assisti A mãe ela diz o seguinte Ela teve um filho Com síndrome de Down E ela esbravejou Pro mundo O porquê Porque ela Porque ela Tinha que ter um filho Com síndrome de Down Porque a família dela Tinha que passar por isso E ela foi pra igreja E falou Na frente Da imagem de Jesus O porquê Jesus Olha como que o evangelho Tá no mundo Falou que veio uma pessoa Extremamente aleatória Que ela não conhece Que conversando assim Uma conversa Falou assim pra ela Deus Jesus Desculpa Jesus Te deu um presente Na mão Esse presente É seu filho Esse presente É seu filho E agora Sabe o que ele Tá falando pra você Vamos aprender a andar Pra você Pra você mãe Pra você pai E aquilo me tocou tanto E eu falei Gente É mais pura verdade Porque não é só a criança É uma construção De família É uma construção Que não importa A composição Gente Não importa Se a criança Mora com os avós Com os tios Se é adotado Se não é Se é só com a mãe Se é só com o pai É a família que ela tem Então ela tem que ser aceita Né E a família que lute sim Que a gente luta Né Pra dar o melhor O carinho Dar a terapia O momento necessário A convivência Por mais que seja difícil Por mais que seja difícil Ora tá só com o pai Ora tá só com a mãe Ora vem A falta da rotina E vem um choro E vem um grito E vem às vezes Eu falo que Quando eu era Quando ele era mais novo Até entender O que tava acontecendo Eu levei muito tapa Na cara Direto Muita cabeçada Porque eu não entendia Eu não compreendia Não é O que tava acontecendo Aí Eu vou Vou deixar De amar Porque ele é assim Não Pelo contrário Eu vou amar mais ainda Porque pelo amor A gente vai trazendo Pro mundo E quando eu recebi A resposta do Oi mamãe Eu falei Foi a melhor prova De amor do mundo E às vezes É o que você falou Será que Com o plano espiritual Será que o problema Era eu Ou não era E eu que tô tendo Que né Passar Por isso Ivair Por isso Quando a gente Tava conversando Antes da live Pra gente construir Esse nosso diálogo Por isso Que eu sou muito Cautelosa Ao se falar Em espiritualidade De falar De determinar O porquê Que hoje A gente tem Uma incidência Eu acho que Até a próxima O próximo questionamento É o porquê Dessa incidência Maior aí De transtorno De espectro autista Do ponto de vista espiritual Qual é a leitura espiritual Eu prefiro não fazer Né Se temos Né Eu falo Pela misericórdia De Deus A gente tem O direito Ao esquecimento Que é um direito Que temos Né Esquecer do que Foram Vidas Passadas Eu não tenho Porquê Eu não quero Saber o porquê Eu quero viver Aquilo ali Que tá acontecendo E eu tentar entender Compreender agora Pra eu poder melhorar Pra eu poder Construir Pra eu poder evoluir Não sozinha Mas junto Não é Então pra mim Hoje Tem gente Que às vezes Dentro do meio espírita Me pergunta Mas o porquê da causa A gente vê palestra Que fala São pessoas com uma culpa Que vem de vidas passadas Ou um momento pós-guerra Ou de suicídio Eu falei Gente Pra mim não importa Isso agora Pra mim não Lívia Lívia Eu não recrimino Eu não condeno Ninguém que tenha Essa vontade de saber Vontade de conhecer De pesquisa Não Não é isso que eu tô falando Não é isso O que eu tô querendo dizer É que Lívia Eu prefiro não 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 entrar nesse mérito Porque Pode ser que Entrando nesse mérito Eu possa Né Enquanto espírito Em algum momento Errar Ou Me equivocar Ou Trazer à tona Certas coisas Que eu poderia Pela Pela misericórdia De Deus Pelo Deus Todo amor Toda bondade De ter feito Eu esquecer Pra eu começar Do zero E começar de novo E fazer de novo E tentar fazer diferente Então existem Diversas explicações Do ponto de vista espiritual Então tem muita cautela Pra dizer Pra falar sobre isso Sabe O Tato fala uma coisa Muito bonita Ele fala assim Vai A gente pensando Eu poderia Eu posso ter sido um cara Na outra Que usou a palavra Pro mal E as pessoas falam Ele não tem a língua Porque ele usou a palavra Pro mal Cortou a língua dele Porque é castigo Mas olha A inteligência de Deus A sabedoria de Deus Não Ele vai voltar Com o dom Novamente da palavra Vamos ver Vou dar outra oportunidade Pra ele E agora Ele tá falando assim Tá aí É o palestrante Quem não conhece O Tato no meio espírita E ele fala Então Então a gente não tem como Definir É isso O que é isso Não Não A sabedoria de Deus Querer Querer Entrar na sabedoria de Deus Não tem como A gente não tem Esse Né Nesse poder Nesse Não 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 Tem condição disso Não Mas uma coisa Eu vou deixar uma dúvida Deixar uma dúvida Que de Que a gente vai saber disso Porque A gente tá em constante Evolução Até corpórea Tá Até material O nosso cérebro Ele tá em constante Desenvolvimento Evolução Nós ainda usamos Muito pouco Desse cérebro E quem Quem que é Quem que movimenta o cérebro Quem que anima o cérebro Se não o espírito Né Quando encarna Né Por aqui ó Coronário Tudo por aqui Vai pro corpo Então Eu falo que Olha a questão Dessa inteligência Né A gente vai lapidando Muito mais O nosso cérebro Entendendo Quem sabe um dia A gente não precise mais Falar Pra se comunicar Vamos ver Lá na frente Estamos a caminho Da raça mãe Né Vamos ver Né Você falou Qual a prevalência Do autismo Então só pra dar Uns dados Né Que tá aqui É de um autista A cada 110 indivíduos Né Já no Brasil Infelizmente Os estudos epidemiológicos Não podem ser Precisa Estima-se que Cada 100 pessoas Uma pode ser Portadora do transtorno É E aí Ainda tem outros Ainda Tem outros dados Já teve um Pra cada 69 nascimentos Existem projeções De um pra cada 49 Então a incidência Tem sido muito Sim Sim Existem projeções Aí Eu falo que Essas A gente A gente tem que Ver qual foi O método Utilizado Pra Esses dados Entrou nessa questão Eu vou te fazer Essa pergunta Que eu acho Que tem um pouco A ver Da questão Você falou Do aumento Da incidência Porque na década De 40 Dois médicos O psiquiatra Americano Lelkaner Não sei se é o nome Lelkaner É Hans Asperger Descobriram O distúrbido Que afeta Milhares de crianças Em todo o mundo Esse fato Que é interessante Foi uma descoberta Isolada Nenhum dos dois Sabia que o outro Precisava E ambos Deram o mesmo nome A síndrome Autismo Saia uma intervenção Divina Era Um momento As pessoas Começarem Então Porque foi um estudo Que eles faziam Separadamente Os dois Chegaram a mesma conclusão Sem se conhecerem E a incidência Aincidência aumentou Tanto É uma questão Divina Olha Eu vou falar Eu acredito que sim Eu vou falar Eu falo assim Que a gente Vai passando Por um processo Evolutivo De conhecimento Até De científico Que vai levando As pessoas Ter insights Para determinadas Situações Né E Nós Falando de doutrina espírita Como que a gente Vai falar Que não Sendo que a gente Sabe que toda Toda folha Que cai de uma árvore Deus sabe Que está caindo Deus permitiu Que está caindo Não é Então Até Quando a gente For falar Vamos falar Da doutrina espírita Ela só foi revelada Ao mundo No momento certo Na hora certa Não é Então Eu acredito Eu acredito sim Nessa Nessa providência Eu acredito Muito É No momento Agora Como muitos Lá atrás Imagina Lá atrás Não que não existisse A condição Mas muitos Lá atrás Na idade média Lá Foi considerado Louco Ou érege Da igreja Lunático Foi morto Na inquisição Porque não se tinha Conhecimento Aí a gente vê Porque É uma abertura Né De É um avanço Da inteligência Humana Para se ter Essas situações De se compreender Quando você Dá uma abertura Para o conhecimento Para a ciência Você vai encontrando Vai descobrindo As coisas E é a permissão Deus É Já é a permissão Para isso sim Eu acredito sim Faz parte da nossa evolução A gente tem que aprender Faz parte É Imagina a gente Ficar sabendo De alguma coisa Que Agora Que ninguém compreende Ninguém entende Ninguém sabe Poxa A gente Não é Para ser apresentado Agora A gente joga Para lá Deixa de lado Ai Deixa para lá Não A gente tem que saber Tem que ter Um momento certo Para isso Tudo tem um momento certo Né Lívia A maioria dos causos De autismo Tem uma causa Desconhecida Apesar dos avanços Científicos O autismo Permanece um mistério Um desafio Um enigma Que só se revelará Mais claramente Ao nosso entendimento A partir da introdução Da realidade espiritual É o que a gente Estava falando Com certeza Com certeza É um mistério ainda As causas Existem indícios Né Da causa É Da causa física Né Genética É Fatores teratogênicos É Fatores ambientais Mas pela Pelo nosso conhecimento Né De todo o plano reencarnatório Né Tem Tem um porquê Né Do Do nascimento Tipo de coisa A gente tem que analisar Que não é contagiante Então é uma coisa Idolada É uma coisa do espírito Realmente Individual Porém Coletivo Se ele vem Em um determinado lugar Nisso Nisso eu acredito Né É aquela coletividade Né Isso eu acredito Você sabe que eu falo Uma coisa Vou falar uma coisa Pra você Eu Tenho É Eu tenho um livro Do Hermine de Miranda Que nossos filhos São espíritos Que me ensina Muito Né Principalmente Desse princípio espiritual Aí Que esse Esse espírito Que tá ali Ele Ele Pode ser Que esteja Vindo pra me ensinar E não eu ensiná-lo Não é Ou Vice-versa Eu Como um conhecimento Ele aceita vir nessa condição Ele aceita vir nessa condição Por amor a você No caso Ou por amor a alguém Que ele Pra Pra Que Ao contrário Ele Ele vem Ele 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 Necessita Desse aprendizado Ele submete A vir nessa condição Pra Pra te ajudar Na sua evolução Né Mútuo Olha a lei de sociedade É Mútuo Mas eu acho assim Que a gente O ser humano Quanto mais Ele vai Tendo Compreensão Dessas vivências Vou falar Dessa construção Do ser Quanto mais Ela vai tendo Consciência Dessas Situações Adversas Que diferem Da Daquilo que era Normal pra ele Ou daquilo que era Rotina Pra ele Que deu aquela Desestabilizada Na Na estabilidade Ninguém aprende nada É na instabilidade Que se aprende Não é Na dificuldade Na dificuldade Quanto mais a gente for Conseguindo Ter essa abertura De Consciência Essa abertura De consciência Universal Mais A gente vai Entendendo Que o que move Essa carne O que move Essas células O que move Esse sistema É um princípio espiritual É um princípio inteligente É É um espírito Que ele Ora está aqui Ora estará em outra existência E sempre No sentido De ascensão De busca Dessa inteligência Maior Desse eu superior Dessa construção E às vezes Eu me pergunto O que mais Eu preciso passar Eu sempre Me pergunto O que mais Eu preciso O que mais Que a vida Vai trazer Para mim Para eu Poder Caminhar Um pouquinho mais E essa Dinâmica Da vida Gente Eu falo Que evoluir É inevitável Estagnar É a escolha Parar a escolha Mas a evolução É inevitável Para evoluir Isso Com certeza Ninguém evolui Atacando pedra Criticando Não Não Isso é buscar O conhecimento Viver com a diferença Que isso é importante A gente tem que aprender Que não existe diferente Nós somos todos Todos É Isso Amanhã Não sabe A gente não sabe Não pode afirmar É E outra coisa A gente Colocou hoje O tema Falou sobre o autismo Mas a igualdade A diferença Gente Ela se Ela se Esse conceito Ele está na nossa vida Não é Para todos Para o conceito Maior de diversidade Né Eu acho que hoje A gente já Já superou bastante coisa Se a gente for pensar Refletir De 20 anos Aí há 20 anos atrás Nós evoluímos muito Principalmente Em relação Ao tratamento Das pessoas Com deficiência A A inclusão Delas Na sociedade Os conceitos Profissionais Mas ainda Temos muito Para evoluir E ainda A gente está Na É uma pontinha Só Né Bom Viver Eu te agradeço Eu não Presentei o Viver No começo Porque Eu acredito Que a maioria Conheça A Viver É nossa Amiga Palestrante Educadora Doutora Na questão Da criança Com deficiência Da educação Especial A gente fala Aprendemos muito Obrigado Eu que agradeço Sempre Sempre Te agradeço A diretoria Da nossa casa Os frequentadores Todos nós Todos têm Todos têm muito carinho Por você Você sabe disso E gratidão Obrigada Estou sempre À disposição Você sabe disso Que é um carinho Muito grande Que eu tenho Pelo Ivair Pela Cristo Eu amo Esses dois Eu só sinto Hoje Quem sabe Agora Vacinando Todo mundo A gente possa Retornar As nossas Atividades Presenciais É um Furo de reportagem Aham Spoiler Spoiler Não sei se Depois vão brigar Mas acredito que não Dia 14 Então volta As atividades Presenciais Ótimo Que bom Vamos começar De novo Vamos Vamos Evoluindo sempre E aprendendo Sigamos forte Obrigada Um beijo Fica com Deus Tchau 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 Tchau